Ele é bravo, tia, não me dê um dica. Meu amigo secreto, minha vida secreta, não me dê um dica. Vida e miúdo aí! Já começa aí, a primeira dica é essa, não me dê um dica. Eu não tenho dica. Vida e miúdo! Não fala muito bobinha também. É, a segunda dica é mulher. É mulher, não me dê um dica. É angúmense, pô, é angúmense. É a mulher, amarela. É a mãe, né. É angúmense, olha a família. É a mãe, né? Buf, buf, buf. Vai piano e batana, bau lá! Buf, baf, baf. É o bebê dela. E é mãe de duas meninas, meninas. Eu não dedico mesmo